17 mortos e 8 feridos ao balanço do atentado suicida registado esta manhã no norte do Afeganistão. O ataque, entretanto reivindicado pelos talibã, ocorreu por volta das 7 da manhã, ora local, no distrito de Bagram, junto a um centro de saúde. Entre as vítimas mortais estão 10 civis e pelo menos 4 soldados danados de nacionalidade checa. Um afegão contou o que viu. O ataque ocorreu pouco depois de termos chegado e conseguimos ver os corpos de pelo menos 9 crianças. Desde o início do ano já foram mortos no Afeganistão 46 soldados danados, a maioria norte-americanos. A ISAF termina a missão de segurança no país no final do ano.